Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer o doutor André Longo, que é um dos melhores secretários do governo Paulo Câmara e que, evidentemente, está na evidência devido aí o coronavírus. Doutor André, o senhor foi presidente do sindicato, foi presidente do CREMEP e aí batia forte, batia forte em Eduardo Campos e Java Vasconcelos, agora virou vidraça, como é estar de um lado e estar do outro. O pessoal do CREMEP e do sindicato aperreia o senhor ou não? Bom, João, é um prazer estar aqui com você. Na verdade, nós sempre tivemos do lado da luta pela melhora da saúde. Tanto no tempo de sindicato quanto no tempo de conselho, a gente colocava as necessidades das melhorias na saúde pública. Agora, a convite do governador Paulo Câmara, a gente tem a oportunidade de estar contribuindo para qualificar a saúde pública em Pernambuco. Muito me honrou o convite. Nós temos procurado fazer uma gestão bastante participativa, inclusive ouvindo as entidades em que eu estive lá atrás, sindicato, conselho, mas também outras entidades da sociedade civil, o Coren, todo um conjunto de representações do controle social do SUS, que é muito importante. Nós temos um conselho estadual de saúde muito participativo. Então, na verdade, a gente vê esse convite do governador como uma grande oportunidade de a gente estar trabalhando em prol da melhoria da saúde pública em nosso estado. O governador me disse que o senhor não aperreia ele muito, não, que não leva a problemas, só leva a soluções. Na verdade... Não leva a problemas para o governador, não, né? A saúde é um grande desafio, não é um desafio só pernambucano, é um desafio brasileiro e mundial. A sustentabilidade dos sistemas de saúde é um desafio na medida em que as populações estão envelhecendo. Nós estamos com a taxa de envelhecimento num ritmo bastante acelerado. Em momentos de crise, como a gente viveu agora esses últimos anos, ainda estamos em crise, a saúde pública é muito mais demandada. A gente teve a perda de muitos pernambucanos que perderam seus planos de saúde. Em um determinado momento, chegamos a ter 200 mil pernambucanos que perderam plano de saúde. Isso tudo pressiona muito a saúde pública, que precisa estar fazendo investimentos constantes. É preciso dizer que nesses últimos 10 anos, tanto o governador Eduardo Campos quanto o governador Paulo Câmara fizeram grandes investimentos na saúde. Lá em 2008, 2009, quando eu ainda estava no Conselho, Pernambuco tinha 27 unidades de saúde sob gestão estadual, próprias do Estado. Hoje, são 59 unidades, ou seja, nós crescemos em 32 unidades. Foram acrescentadas como serviços à população 15 UPAs, 11 unidades pernambucanas de atenção especializada e mais seis hospitais de vulto. Imagine como estaria a saúde pública pernambucana se a gente não tivesse tido esse grande investimento. Então, a gente precisa reconhecer esse investimento, mas também reconhecer que ainda temos problemas na saúde pública e que nós estamos trabalhando para resolvê-los. Ainda há outros equipamentos em construção. Nós podemos citar aqui o Hospital Geral do Sertão, lá em Serra Talhada, onde a gente vai ter todo um atendimento ao politraumatizado, ao acidentado de moto, a essas pessoas vítimas de trauma lá naquela região. Vamos também dar suporte à oncologia lá para aquela região do Sertão. Nós retomamos uma série de obras que, por conta da crise, tiveram que ser interrompidas e por problemas também com o processo licitatório de algumas construtoras. Nós retomamos a obra do Hospital Agamenon Magalhães, agora do ambulatório e da emergência cardiológica do Hospital Agamenon Magalhães. Retomamos a obra do Centro do Idoso, lá em Areias, que vai fazer parte de um grande complexo de atenção ao idoso, lá na região de Areias, junto com o nosso Pan de Areias e junto com o hospital que a Prefeitura do Recife está construindo lá, que é o Hospital Eduardo Campos, da pessoa idosa. Então, temos mais quatro unidades pernambucanas de atenção especializadas para entregar Goiana, Carpina, Escada, Palmares. Ao longo desses próximos dois anos, a gente deve estar ainda mais fortalecendo esses equipamentos públicos para atender a população pernambucana dentro do Sistema Único de Saúde. Doutor André, eu conhecia pelo nome um chuveiro, uma cerveja e um carro, aliás, eu tive um carro, Corona, e de repente o Coronavírus chegou aí. É, na verdade, nós estamos falando do novo Coronavírus, porque o Coronavírus já é uma família de vírus que se conhece desde os anos 60, desde 1960, que a humanidade já convive com esse Corona. Só que, na maioria das vezes, sem muita importância para a saúde pública, porque causavam síndrome gripais leves, moderadas. Mais recentemente, no início desse século, nós tivemos dois Coronavírus que causaram problemas mais graves. Um que causou a SARS, lá em 2003, outro que causou a MERS, mais recentemente, no Oriente Médio. E agora, com essas mutações virais, surge esse novo Coronavírus, que a gente está chamando de Covid-19, surge na China e se espalha de acordo com a migração populacional. Nós estamos atentos, vigilantes. O governador Paulo Câmara determinou, ainda em janeiro, que a gente organizasse a reação aqui em Pernambuco. Nós estamos alinhados com o Ministério da Saúde, fazendo todo um trabalho de vigilância, identificando casos suspeitos, nesse momento, fazendo os exames com a maior rapidez possível, para que a gente possa descartar os casos rapidamente e conter a expansão do vírus em território pernambucano. Não há ainda, João, a circulação do vírus reconhecida no Brasil. Nós tivemos casos importados, dois casos que vieram da Itália, em São Paulo, que estão bem em atenção domiciliar. É importante dizer que 85% a 90% desses casos vão cursar como síndromes gripais leves, moderadas, que não vão precisar sequer de atenção hospitalar. Então, a gente precisa estar atento, vigilantes, para que a gente possa dar conta de conter o vírus. Olha, a gente está vendo aí, acompanhando a atuação da Secretaria da Saúde permanente, com muitas ações, no Recife. Está no Estado todo? Está no Estado todo. Nós escolhemos a transparência como grande arma, até porque a gente precisa, em tempos de hoje, em tempos de rápida propagação de informação, passar as boas informações. O senhor está preocupado com fake news? Muito. A gente tem visto que fake news atrapalha muito o trabalho da saúde pública. Então, a gente precisa passar informação de qualidade. Nós estamos dando entrevistas diuturnas, para que a gente possa estar passando as informações em tempo mais rápido possível, com qualidade, não só o Estado, mas as Secretarias Municipais de Saúde. Nós estamos contando com o apoio do COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, da Anvisa, do próprio Ministério. O Ministério, inclusive, disponibilizou o 136, que é um canal para informação, é o Disque Saúde, para as pessoas que tenham alguma dúvida relativa a essa questão dos vírus. Pernambuco, não será o primeiro, não é o primeiro, na verdade, já não é o primeiro, porque já tivemos muitos com que nós tivemos que conviver. Pernambuco detectou um novo agora, não foi? Detectou um novo agora, não foi? Não, na verdade, Pernambuco detectou um velho, um coronavírus velho, chamado OC43, que já circula por aqui, causa síndrome gripal leve à moderada. Não se trata do novo coronavírus, esse da China. A gente, então, precisa estar vigilante e temos trabalhado em conjunto com os municípios para que a gente possa passar, nesse momento, o mais importante é passar informação qualificada e trabalhar questões de higiene e de etiqueta respiratória. O senhor lava muito as mãos? É importante. Importantíssimo, profissional de saúde, então, esse é que precisa lavar mesmo. Mas precisa ser colocado na cultura de todos nós, lavar as mãos, perder um tempo para lavar as mãos, porque não é lavar as mãos de todo jeito, pelo menos uns 20 segundos para que a gente possa ter uma lavagem adequada das mãos até os pulsos, lavar entre os dedos, lavar com bastante sabão, com água, lavar entre os dedos, fazendo movimentos corretos, para que a gente possa também tirar as impurezas das unhas, é importante fazer esse trabalho. O álcool gel é bom. O álcool gel também é bom, mas a água e sabão resolvem. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o secretário André Longo, que é o secretário de Saúde. Vamos continuar conversando com o secretário de Saúde André Longo. O secretário, do tempo do senhor, no CREMEP, para agora, o senhor encontrou a nova epidemia, a epidemia das mortes, né? É verdade. A gente estava falando do grande crescimento que a rede pública teve nesses 10 anos, fruto do investimento, tanto do governador Eduardo Campos, quanto do governador Paulo Câmara, mas o desafio ficou muito maior. Nós temos cerca de 100 acidentes de transporte terrestre por dia em Pernambuco. Desses, 78% são acidentes de moto. Cerca de 20% desses acidentes demandam uma assistência hospitalar intensiva, com muitos custos para o sistema de saúde, e acabam ocupando as nossas emergências diariamente, o que traz uma repercussão muito grande para o sistema. Ou seja, foi uma nova situação que se colocou como desafio para a saúde pública ao longo desses últimos 10 anos também. Olha, eu me lembro que há alguns anos eu entrevistei um secretário de saúde, que eu nem me lembro qual foi, e ele me disse que um dos grandes problemas aqui da Secretária de Saúde eram as ambulâncias, que os prefeitos do interior, alguns prefeitos, gostavam de mandar doente para cá, porque pegava ambulância, circulava por tudo que era bárbio para mostrar que ele estava funcionando, e a ambulância vinha aqui para o Recife. Ainda existe esse problema? É, isso a gente brinca no jargão da saúde pública de ambulância e terapia. Não é desejável que isso aconteça. A gente está tentando estruturar, até como Estado mesmo, as nossas macro-regiões de saúde, para que a gente possa ter referências organizadas para os municípios, para que eles não precisem estar mandando tudo aqui para a capital, para a região metropolitana. Então a gente está estruturando, muito bem estruturado, a regional de Caruaru. Agora mesmo o governador deve fazer a entrega de mais 52 leitos lá no Hospital Mestre Vitalino. A gente vai qualificar o hospital para fazer cirurgia oncológica, para fazer arritmia e marca-passo. Nós vamos implantar marca-passo lá em Caruaru. Nós vamos poder resolver os problemas de infarto em Caruaru e fazer as cirurgias oncológicas, João, que é muito importante, que as pessoas que precisam fazer cirurgia com câncer vão poder também fazer lá no Hospital Mestre Vitalino em Caruaru. Estaremos também lançando um novo centro de hemodiálise lá em Caruaru. Nossa expectativa é que a gente esteja também lançando ainda esse mês este novo centro de hemodiálise em Caruaru. Estaremos estruturando também a terceira. Essa é a segunda. A hemodiálise em Caruaru, uma vez, deu um escândalo nacional. É, há muito tempo atrás. Foi quando se reorganizou toda a estrutura de vigilância para a hemodiálise. Isso foi um evento importante, mas que, felizmente, já foi resolvido. Nós estamos agora investindo na terceira macro-região, cuja sede é Serra Talhada. Então, esse hospital novo, que está em construção, nós devemos estar com 60% da obra, e a ideia é entregar ainda esse ano. Ele vai propiciar um reforço na terceira macro-região lá, que é aquela região do sertão, para que a gente possa ter uma referência para esses acidentados, para as pessoas mais graves poderem ser atendidas lá na região. Então, a gente vai diminuir o percurso itinerário das pessoas que vão poder resolver seus problemas mais perto de casa. A quarta macro-região de Pernambuco é a região de Petrolina, onde a gente já tem um hospital universitário de trauma, tem o hospital Dom Malan, que a gente vai requalificá-lo para que ele cumpra um papel de hospital materno-infantil mais importante ainda do que ele já faz hoje. Então, o nosso olhar hoje é para estruturar bem as quatro macro-regiões do Estado e, junto com alguns esforços dos municípios, das prefeituras, poder dar uma assistência melhor, mais perto de onde as pessoas moram em nosso Estado. Tem um hospital famoso em Garanhuns, né? O Dom Moura. Dom Moura. O Dom Moura é um bom hospital, um bom equipamento hospitalar, cumpre um papel muito relevante lá naquela região, que é a nossa Quinta Géres. Então, a gente tem também alguns investimentos previstos para o Dom Moura. Nós vamos estar requalificando agora o raio-x do Dom Moura. Nós vamos entregar também novos equipamentos de ultrassom e tomografia. Nós vamos colocar a tomografia do Dom Moura para melhor servir lá a região de Garanhuns. Naturalmente, o senhor está privilegiando aí o negócio do coronavírus, mas tem ações aí contra a Zika, contra outros problemas de saúde sérios, né? Sim, na verdade, nós precisamos estar atentos ao coronavírus, vigilantes para essa chegada dele, mas nós temos vírus que nos preocupam, que já estão circulando. As arboviroses são uma realidade. Dengue, Zika... Eu acho esse nome horroroso, arbovirose. Mas vamos falar então do Dengue, Zika, Chikungunya... Aí já é. Chikungunya também é muito feio. Chikungunya, a febre chikungunya é um nome que realmente é meio complicado. Mas, além desses três agora, João, a gente precisa estar atento à questão da vacinação para a febre amarela, que começou agora. Nós não temos febre amarela circulando em Pernambuco, mas nós vamos vacinar a população. Teve um negócio de um macaco em aldeia, mas deu negativo. Mas não deu, não deu febre amarela. E a gente precisa agora vacinar toda a população pernambucana para evitar que, quando chegue, que pode chegar também, a gente esteja desprotegido. Antigamente, a gente só vacinava quem ia viajar para locais onde tinha a possibilidade de pegar a febre amarela. Agora não. Agora a gente vai vacinar toda a população pernambucana. O senhor está assim com o ministro da Saúde e ele vai mandar a vacina por se antecipar a vacinação contra a gripe, né? É importante. Importante? Muito importante. Agora, ela não é contra o coronavírus. Não, ainda não tem. Ela ainda não protege para o coronavírus, mas ela protege para o vírus da influenza, protege contra a H1N1. João, muito importante dizer que a influenza, que é a gripe mais comum, vamos dizer assim, hoje, aqui no Brasil, que causa doença grave, ela já matou, ao longo desses últimos três meses, no mundo, mais de 38 mil pessoas. Então, proteger a população contra o influenza, é, sem dúvida nenhuma, ter um inverno. Quanto mais precoce você proteger, e aí é por isso a antecipação da vacina, melhor você vai ter um inverno com menos pessoas doentes precisando de atendimento hospitalar. Então, é muito importante fazer isso. Sem muita divulgação, né? Mas, o senhor estava me contando que uma das preocupações é com o crescimento da sífilis. A sífilis tem um negócio, uma cruz, duas cruzes, três, quase que tem até cinco cruzes. Depois do carnaval, o aumento das doenças sexualmente transmitidas e da sífilis, né? A sífilis é perigosa. A sífilis é uma doença perigosa, uma doença que tem tratamento há muito tempo, que a gente precisa conscientizar as pessoas para fazerem a testagem rápida. Hoje a gente oferta isso. Inclusive, temos um ônibus chamado ônibus da prevenção, que anda por aí em locais de eventos e grandes aglomerações. A gente faz a testagem rápida para a sífilis e, dependendo desse resultado, a gente depois até confirma com um exame mais sofisticado. Mas, assim, o importante é que as pessoas estejam atentas e façam o tratamento. Hoje, todo mundo precisa se conscientizar. Às vezes, as mulheres se conscientizam primeiro do que os homens. A gente tem visto isso como um problema de saúde pública. A mulher se trata, mas no casamento o homem não se trata. Então, o homem volta a reinfectar a mulher. Então, é preciso que os dois, quando há um problema, os dois façam a testagem e os dois se tratem ao mesmo tempo para que a gente possa coibir a epidemia, uma epidemia de sífilis que volta e que preocupa a gente. Sua esposa é médica. O senhor só faz os exames porque ela pressiona, né? Na verdade, ela é uma boa médica, cardiologista, faz ecocardiograma. E a gente está sempre conversando sobre a saúde. Ela está sempre influenciando positivamente nas nossas condutas. A mulher cuida melhor da saúde do que o homem, né? A mulher é mais atenta, busca primeiro atendimento e pode, sem dúvida nenhuma, influenciar para que o homem também se cuide. É muito importante que o casal possa se cuidar juntos. Olha, dois problemas sérios, né? É o câncer de mama e o câncer de próstata. A Secretaria de Saúde está cuidando para facilitar o exame de mamografia e o exame contra o câncer da próstata? Sim, na verdade, nós temos um programa junto com os municípios para acessar esse tipo de exame. E é muito importante que as pessoas estejam conscientes da necessidade de fazer ao atingir a faixa etária que é necessária para fazer esses exames de uma maneira mais adequada. Secretário André Longo, dois problemas sérios, que é o câncer de mama na mulher e o câncer de próstata no homem. A Secretaria está cuidando para diminuir o número desses casos em Pernambuco? Sim, é um problema grave, câncer de mama, câncer de próstata. Tem exames que podem ser feitos. A rede pública tem uma ampla... garante um amplo acesso, né? Junto com os municípios também. Nós temos algumas iniciativas municipais no Recife, mamógrafo móvel, que se mexe para fazer. Tem campanha da Sociedade de Urologia também para o câncer de próstata. É importante que as pessoas se cuidem ao chegar na idade adequada para que a gente possa diagnosticar precocemente esse tipo de câncer e ofertar um tratamento o mais rápido possível para que a gente possa resolver. Tem até uma lei que garante que as pessoas possam ser atendidas em tempo adequado para esse tipo de patologia de câncer. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o secretário André Longo. Secretário André Longo, A mortalidade infantil em Pernambuco está em queda? A mortalidade infantil em Pernambuco tem caído, mas em uma velocidade ainda aquém daquilo que seria o melhor. Nós estamos ainda lutando muito para que ela possa reduzir ainda mais. Nós estamos agora em uma parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde fazendo um trabalho voltado para reduzir a mortalidade materna, que é um outro problema nosso. Nós temos conseguido reduzir, mas também ainda em uma velocidade aquém da desejada. Então, nós estamos trabalhando para reduzir a mortalidade materna e reduzir a mortalidade neonatal mais precoce, que é aquela em que a criança tem problema nos primeiros dias ao nascer. A gente tem um trabalho em desenvolvimento hoje, em parceria com a OPAS, para que a gente possa atacar tanto a mortalidade infantil, reduzir ainda mais. Pernambuco tem uma das menores mortalidades do Nordeste, a menor mortalidade do Nordeste, mas a gente ainda quer fazer muito mais e também reduzir a mortalidade materna, que é ainda uma chaga no Brasil. A gravidez precoce é outro problema, né? A gravidez de adolescente, sem um preparo adequado. Normalmente, essas pessoas não fazem os cuidados necessários no pré-natal. A gente sabe que influencia muito a mortalidade materna e a mortalidade infantil o fato de você não fazer um pré-natal adequado. Então, é muito importante que a mulher possa fazer. E essas gravidezes na adolescência, elas normalmente vêm voltadas, elas vêm envoltas em situações de maior risco para essa mulher que engravida precocemente. E tem várias formas, maneiras de evitar a gravidez. Isso. Inclusive, nós estamos nessa parceria com a OPAS, trabalhando também, primeiro, empoderar a mulher no sentido de que ela possa escolher o momento de engravidar. É muito importante dar a ela esta condição de decidir. Então, ofertar métodos anticonceptivos adequados. O senhor distribuiu não sei quantos milhões de camisinhas no Carnaval. Sim, camisinhas foram seis milhões e meio de camisinhas. Engravidou quem quis. Engravidou quem quis. Quem não usou a camisinha, mas também era para proteger das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis. Mas, voltando à questão da gestação, a gente está estimulando a implantação do DIU pós-parto para tentar que a mulher que engravidou e que teve a sua gestação e que, naquele momento do parto, ela possa ser ofertada a ela a colocação do DIU para prevenir uma outra gestação que não seja uma gestação que ela queira. Então, a gente está trabalhando isso e, mais fortemente ainda, nessa gestação que ocorre na adolescente para prevenir para que não ocorra uma outra em seguida indesejada, uma gestação indesejada. O secretário, Pernambuco tem um fantástico programa de residência médica, né? Atrai gente de todo mundo, principalmente do Nordeste, né? Para vir fazer residência. Esse trabalho é fantástico, né? Pernambuco é um dos maiores centros formadores de recursos humanos em saúde do Brasil. Aqui no Nordeste, nós temos um destaque absoluto, tanto que a gente ofertou agora 1.510 vagas para médicos e os outros profissionais de saúde. Quase um terço dessas vagas foi ocupado por profissionais que se formaram em outros estados do Nordeste. Pernambuco investe R$ 85 milhões por ano em bolsas para esses profissionais. Nos últimos seis anos, o governador ampliou isso em 60% o investimento nessa área. Mostrando que a gente acredita muito que esse padrão ouro de formação de profissionais pode vir, esses profissionais poderão vir a atuar no sistema único de saúde, o que será certamente importante para a gente qualificar a nossa rede pública para atender a população de Pernambuco. E com relação ao tratamento dessas crianças que as mães tiveram zika e que têm má formação, o governo do estado tem um trabalho especial? Temos, um trabalho importante, é um trabalho que é reconhecido no Nordeste. Pernambuco, infelizmente, só perde para a Bahia em número de casos. Nós temos mais de 400 mães e crianças que são acompanhadas. Cada criança dessa tem um projeto terapêutico singular. Nós temos uma área na secretaria que faz essa coordenação. Nós capilarizamos isso. As 12 gerências regionais de saúde têm uma equipe para cuidar especificamente dessas crianças com microcefalia. E a gente tem procurado dar todo um suporte, isso é uma determinação do governador Paulo Câmara, que a gente possa estar acompanhando de perto a situação dessas crianças, olhando a questão das medicações. Obviamente que tem uma parte disso que é obrigação dos municípios, tem uma parte de medicamento que é obrigação federal, mas nós, como coordenação estadual do SUS, entendendo que essa situação é uma situação muito delicada, que trouxe uma repercussão, inclusive psicológica, muito forte para essas famílias, a gente procura dar todo um suporte para essas crianças com síndrome congênita do Zika vírus. E para terminar, é importante também o trabalho do cidadão para evitar que o Aedes aegypti traga essas doenças, né? É verdade, João. É muito importante a educação sanitária. O inverno vem aí. Educação sanitária. Nós precisamos estar batendo sempre, martelando isso. Essas doenças que têm vetores, como o Aedes aegypti, elas só são combatidas de verdade quando há o engajamento da população. Porque só o poder público não consegue chegar dentro da casa de cada pessoa. Porque a gente sabe que muitos dos reservatórios que acolhem esses Aedes aegypti, eles estão dentro das residências das pessoas. Então, é muito importante o engajamento de toda a sociedade, da mídia, da comunicação, programas como o seu, que tem muita audiência, que a gente esteja sempre falando sobre isso, alertando a população para que a gente possa evitar a proliferação do mosquito e, assim, poder controlar, em especial, Zika, chikungunha e dengue. E lavar a mão toda hora. Lavar a mão, higiene, etiqueta respiratória, evitar espirrar, evitar tossir na mão, fazer esse movimento para que a gente possa evitar de estar propagando o vírus. Não é só o vírus do coronavírus, qualquer tipo de vírus que tenha transmissão respiratória por gotícula, medidas de higiene, como lavar as mãos e etiqueta respiratória, poderão impedir a propagação desses vírus. Nós queremos agradecer, doutor André Lando, desejar a vocês um feliz fim de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto